Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, hoje eu quero mostrar o ninho da minha gança e mostrar ela choca. A minha gança está choca. Quem me acompanha através do meu canal, viu eu explicando o caso da minha gança. Eu criei o macho e a fêmea, os dois, que é o casal. Eu criei eles de filhote. Devido a eu ter criado eles de filhote, pessoal, eu não coloquei banheira nenhuma para eles tomarem banho. Então eles tomam banho através da própria bacia, que é uma bacia pequena, é panela, que eu coloco água, eles molham somente o pescoço e nada mais. E no outro vídeo que eu fiz, quem me acompanha deve ter visto, eu expliquei que eu queria saber quantos ovos uma gança que nunca botou, quantos ovos no total ela bota. Aí tirei minha dúvida agora com a minha. A minha começou a botar pela primeira vez, ela botou 20 ovos. Os dois primeiros ovos eu coloquei para a galinha chocar. Deixei 35 dias, que fala que é com 28 a 35, mas não tive nenhum resultado. Os ovos gorou, estragou. E 12 ovos eu coloquei para a gança chocar. E 6 ovos que sobrou, eu usei para a culinária. Então, pessoal, agora vamos ver... Olha a guerra aqui dos galos. Vamos ver agora se eu vou ter resultado. Porque nas pesquisas que eu faço através do YouTube, todas as pesquisas que eu faço, eles falam que a gança só tira os filhotes através do acasalamento, mas dentro da água. E eu vou estar tirando esta dúvida agora. A semana que vem já completa 28 dias. Eu coloquei ela para chocar no dia 7. Eu vou aguardar, né? Se caso não nascer a semana que vem, eu aguardo até os 35 dias, que é o suficiente. Se não nascer, pode jogar fora que está tudo estragado. E vamos ver. Eu creio que em nome de Jesus, de 12 ovos, Deus abençoe que nasça pelo menos uns 2 ou 3, ou pelo menos 1. Porque se nascer, aí eu vou estar tirando a minha dúvida. Aí eu vou saber que as pesquisas que eu fiz, nem todas são verdadeiras. Agora, se não nascer nenhum, aí sim, a pesquisa que eu fiz é verdadeira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma caixa d'água para eles tomarem banho. Mas vou deixar alta, um pouco alto. Colocar uma tauba para eles subirem por cima da tauba para pular dentro da caixa e tomar banho. Por que eu nunca coloquei uma caixa, nem fiz nada de cimento, nem nada? Por quê? Eu também crio galinhas. Então, sempre as galinhas, pessoal, as galinhas estão chocando. E quando tiram os filhotes, o que acontece? É perigoso. Se cair lá dentro, já era. Cai, já morre. Morre na hora. Então, por isso que eu nunca fiz isso daí. Com medo de perder os pintinhos. Mas, se caso não tirar nenhum gansinho dos 12 ovos, aí vai ser o jeito eu fazer. Porque foi a primeira vez que ela botou, só que a gança ela só bota de ano em ano. Para quem viu o primeiro vídeo, foi aqui que ela começou a botar. Quando ela ficou choca, eu coloquei essa tampa dessa caixa d'água. Coloquei ao redor dela essa telinha de plástico. Então, nenhuma galinha, bicho nenhum, perturba ela. Ela fica aqui de boa. Agora, vamos aguardar. Vamos ver. Com a graça de Deus, eu creio que vai nascer pelo menos um, dois ou três, né? Eu creio. Deus abençoe que sim, né? Porque, imagine, perder 12 ovos e você imaginar, meu Deus, agora só o ano que vem. Nossa, é complicado, né? Mas fazer o quê? Mas é só assim para a gente aprender. E a galinha, como eu falei, né? Eu coloquei os dois primeiros ovos dela para chocar, mas não tive resultado algum. E quero apresentar também um casalzinho novos que chegaram aqui no meu quintal. Aqui está o galo, ó. É um casal de galinha, ó. Agora, está já na hora deles de dormir, aí começa essa guerra deles. Olha a galinha Ródia. A galinha Ródia é irmã do galo. É porque o galo não subiu ainda. Ele está aqui, do meu lado. É bem mansinho, pessoal. Ó, vem no meu pé. Mansinho, mansinho. Antigamente, pessoal, eles dormiam no pé de acerola. Eu fiz uma mudança para que eles aprendessem... Olha que lindo. É irmão daquela galinha ali que já está deitada junto com a preta, perto do galo, do outro galo. Já, já todos sobem para dormir. Então, eu fiz essa mudança, pessoal. Porque tem esse pé de manga. Então, eu preferi que elas subissem no pé de manga para dormir. Porque o meu pé de acerola não dava mais frutos. Não estava dando mais frutos. Aí, eu vou poudar também o pé de acerola. Para começar a voltar a dar frutos, a florir. Ali está o ganso. Olha a panela de água. É essa daí, ó. Olha. Aqui é a outra panela de água. E esse aqui é o pé de acerola. Aí, eu vou dar uma poudada nele. Creio que ele vai ficar bonito. Vou voltar a ficar bonito e aflorir e dar novos frutos. E já, já o ganso desce lá para baixo para ficar do lado da ganso, lá no ninho. Que ele só saiu de lá porque eu fui para lá. Então, nós vamos ver, pessoal. Se vamos ter resultado. A semana que vem, se não nascer, eu espero mais cinco dias. Vou aguardar com 35 dias. Com 35 dias. E caso não nascer, eu faço um novo vídeo para estar mostrando para vocês. Então, tá aí. Quem gostou, deixa um like aí. Não esqueça do seu like. O seu like é muito importante para mim. Se inscreva no meu canal, pessoal. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E deixe o seu comentário. E eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Está uma guerra aqui das galinhas. E obrigado a todos vocês por visitar o meu canal. Agradeço também os novos inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.